Você vai ouvir agora Café com ADM, o podcast do administradores.com, apresentando Leandro Vieira. Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios e este é o nosso episódio de número 120. E o nosso episódio de hoje está repleto de cafeína. Daqui a pouquinho eu vou conversar com Armando Lourezzo, o cara que foi simplesmente escolhido como um dos três melhores líderes de educação corporativa nos Estados Unidos nos anos de 2016, 2017 e 2018. Daqui a pouquinho o Armando chega por aqui. E antes de mais nada, uma grande novidade. Chegamos no Spotify. Você que gosta de utilizar o Spotify para ouvir música, afinal é o aplicativo de música mais popular do mundo, agora você também pode utilizar esse mesmo aplicativo para escutar o seu Café com ADM todas as semanas. Procura a gente por lá, passa a seguir e não desgruda da gente. E essa semana a gente recebeu um depoimento, mas um depoimento daqueles marcantes, de tão marcantes que a gente faz questão de emoldurar aqui no nosso quadro Feedback. Escuta aí. Feedback. Olá, meu nome é Leonardo Boquezzi, eu sou advogado de formação, mas eu atuo com gestão há bastante tempo. Conheci o Café com ADM quase que por acidente, foi a indicação no meu agrupador de podcasts e eu acabei conhecendo e, nossa, que descoberta para mim foi o Café com ADM. Eu sou impressionado com o nível do Leandro Vieira nas entrevistas, o que os entrevistados trazem de conteúdo é realmente extraordinário. Então, o impacto para mim foi realmente significativo, em especial porque eu entendo que, influenciado positivamente pelo conteúdo, eu decidi retomar a minha graduação em administração que um dia eu tive que suspender. Então, hoje eu sou um assinante prêmio do administradores.com e só tenho a agradecer a você, Leandro, pelo extraordinário trabalho que faz. Um abraço. Feedback. Poxa, Leonardo, eu fico sem palavras depois de escutar um depoimento como o seu. Muito obrigado mesmo. Eu fico muito feliz por saber que a gente está fazendo a diferença na sua vida, está exercendo uma influência tão grande a ponto de você ter tomado a decisão de voltar para o curso de administração. E conta com a gente aqui do administradores.com na construção dessa sua nova carreira. Beleza? Muito sucesso e muito obrigado. Um abração. E agora sim, vamos receber o Armando Lorenzo aqui no nosso Café com a ADM. Armando Lorenzo é professor, doutor em administração e mestre em recursos humanos pela FEA USP. Ele é diretor da Ernst Young University, presidente do Instituto da Ernst Young, é professor da FIA, da USP e da Casa do Saber. Ele é autor de livros e artigos na área de negócios. Ele é colunista na revista Você SA, versão digital, também na Exame e também no administradores.com. É palestrante em eventos nacionais e internacionais e foi escolhido como um dos três melhores líderes de educação corporativa nos Estados Unidos em 2016, 2017 e 2018. Armando Lourezo, que prazer te receber aqui no nosso Café com a ADM. Seja muito bem-vindo. Nossa, eu que agradeço, Leandro. Obrigado mesmo. É uma grande oportunidade pra eu poder, enfim, colaborar com vocês, né, em termos... Acho que o portal de vocês é muito bom, acho que tem uma repercussão ótima. Eu que estou honrado, pra falar a verdade. Que bacana. Armando, me diz uma coisa. Você tem uma formação extremamente sólida e também uma trajetória executiva muito consistente. Como é que a vida acadêmica e o mercado se encontram na sua vida? Eu já vim de família, né, minha mãe era professora. Eu sempre... Enfim, eu sempre gostei muito da profissão, eu gostava de... Eu falava da aula. Eu sempre tive sonho da aula, pra falar a verdade. Quando eu me formei, eu tava pra me formar, minha administração, eu... Um ano antes eu fui conversar com o diretor. E eu falei pra ele, eu queria dar aula. Aí ele... Uma coisa assim, até estranha, né, um aluno já pediu pra dar aula. E aí eles fizeram uma banca e tal, ele falou pra mim, assim, a primeira pessoa que veio me procurar, porque eu tô falando isso em 1986, né, né, e aí eu... Eu fizeram uma banca, eu fui aprovado e comecei com o auxiliar de ensino, né, pra falar a verdade. Dava aula de DP e tal. E aí começou a minha trajetória na vida acadêmica, porque eu trabalhava na Calóia, nessa época. Então, eu trabalhava na área de finanças, eu durante o dia eu trabalhava na Calóia, aula à noite. E aí foi a vida toda, né, trabalhando em empresa, como consultor, mas sempre tendo a vida acadêmica. Isso fortalece muito a área profissional, porque eu tenho, assim, uma bagagem teórica, parece que não, e as informações de pesquisa colaboram muito. Ao mesmo tempo que a experiência profissional também transita pela área acadêmica nas aulas, né. Quer dizer, hoje não é possível você dar uma aula só no livro teórico, né. Aquilo tem que ser traduzido em uma linguagem prática muito grande. Então, a vida profissional sempre contribuiu. E, bom, pra mim, é uma maravilha, né, esses dois mundos, né, sem conta. E, assim, o que me chama a atenção é que essa sua formação foi na década de 80, e parece que você já estava muito antenado nas exigências que o nosso mercado de hoje, do futuro, então, naquela época, iriam se apresentar pra todos os profissionais, que é justamente essa exigência da pessoa se manter sempre aprendendo. Hoje em dia, isso é obrigatório, né, Armando? Olha, é, porque, você veja, eu me fomei em 86, no começo da década de 90 eu já ingressei no extrato, porque ali eu, não era comum, assim, as pessoas não tinham muita gente mestrada. E aí eu já entrei na USP, consegui passar no concurso pra fazer o exame, pra fazer o mestrado e tal, passei e fiz o mestrado, e depois me formei no doutorado já, isso no 2006. E agora, eu continuo, né, porque eu acredito muito no conhecimento, e via da vida acadêmica também, e agora eu tô fazendo o postdoc na USP também. Eu faço o postdoc também em administração, quer dizer, de certa forma, eu nunca parei de estudar, né, ou seja, mesmo com atividade profissional em tênis, aí eu tô estudando. Bom, Armando, agora eu queria saber, assim, como é que a gente pode conciliar justamente essas atividades, de busca pelo conhecimento constante, e ao mesmo tempo desenvolver também uma carreira no mercado, como é que a gente consegue conciliar o tempo entre uma coisa e outra? Acho que isso é uma boa dica pro ouvinte do Café com ADM. É, as pessoas sempre perguntam isso, né, como é que eu consigo fazer, escrever livro, fazer doutorado, ter uma carga executiva e tal, fazer palestra, faço muitas palestras. Eu acho que eu tenho duas palavras, assim, que resumem muito isso. A paixão, eu tenho por tudo isso, então faz parte do meu propósito de vida, quer dizer, essa distribuição do conhecimento, desenvolver pessoas, e mesmo me aperfeiçoar profissionalmente no ambiente empresarial. E a outra palavra é disciplina. Eu tenho muita disciplina, mas eu sei exatamente o que eu faço naquele horário, eu sou muito programado, então eu acordo cedo, já tô escrevendo, enfim, então eu acabo tendo uma disciplina muito grande em termos de tempo, senão você não consegue. Não consegue, né? Uma coisa atropela a outra, né? É muito difícil. Não, eu separo muito bem esse tipo de coisa. Então, Armando, eu queria falar agora sobre um conceito, um conceito inédito para os ouvintes do Café com ADM, porque a gente nunca falou sobre isso aqui, e que você abordou num artigo recente, o Rebrand Learning. O que que vem a ser isso, né? Que é um conceito que trata da mudança de percepção dentro das organizações, e como é que a gente pode aplicar nas nossas próprias organizações esse conceito? Foi um conceito novo. Eu me convidaram para fazer uma palestra num evento de universidades corporativas nos Estados Unidos em 2017. E aí, eles conversaram comigo e tal, e eu só poderia participar de um painel, junto com outros especialistas de educação, também de empresas globais, para discutir esse tema. E eu, para falar a verdade, assim, pelo tema eu tinha uma ideia do que era, mas comecei a estudar. E eu vi que tinha, assim, muito pouca literatura, muito texto sobre isso. O que eu vi era um movimento, vamos dizer assim, empresarial, que indicava nessa... Nós íamos repaginar, vamos dizer assim, o Learning, a educação corporativa nas empresas. Então, o que significa isso, é que eu acho que as empresas têm ou margem de treinamento e desenvolvimento, ou elas têm uma universidade corporativa, e eu acho que o primeiro ponto do Rebrand Learning significa que essa área, ela tem que estar muito conectada no negócio. conectada via, por exemplo, governança corporativa, via as pessoas que trabalham na área, também estarem muito próximas do negócio da empresa, e tem um esponso, né, um padrinho que realmente colabore com isso. Mas o Rebrand Learning, ele não está conectado só ao negócio, vamos dizer assim, e isso é muito importante, porque é o lado estratégico. Mas ele tem que estar ligado à educação, porque o que a gente vê, claro que não são todas as empresas, mas algumas fazem o treinamento pelo treinamento. Então, os treinamentos precisam ter um impacto no negócio, precisam ter uma aplicabilidade no negócio, enfim, e às vezes eu vejo, claro, em alguns lugares, é só avaliando se o facilitador, se o professor, se o instrutor foi bem, se não foi bem, se ele fez um teste, se foi bem no teste e tal, e eu não vejo uma conexão direta com a aplicação, sabe? Quer dizer, o conteúdo é bom, foi transmitido bem e tal, o pessoal aprendeu, mas ele está aplicando aquilo? Essa é uma pergunta. E depois, assim, e o que ele aplicou impactou de alguma forma no negócio da empresa, estrategicamente falando, positivamente falando, só que para você ter esse, aprender esses resultados, esses quipiões, você precisa mudar a sua abordagem de learning, por isso o Rebrand Learning, quer dizer, mudar a abordagem de treinamento, e aí não dá para ser mais só as aulas positivas, que ainda, infelizmente, você vê bastante em boa parte dos lugares. Então, aí você tem que adotar metodologias ativas, para qual o aluno é protagonista do processo de aprendizagem. Eu acho que, quando a gente fala também em educação à distância, eu acho que não é nem o futuro, né, geralmente, mas a gente tem que ir além da educação à distância, a gente tem que ir fazer o que a gente chama de educação mediada por tecnologia. Então, a tecnologia está dentro de sala de aula, dentro da empresa, como realidade virtual, realidade aumentada, ou mesmo hipercustomização de conteúdos, ou inteligência artificial. Então, se você trabalhar com outras tecnologias, muito embora até dentro da própria empresa, para você fazer essa mediação e facilitar o aprendizado. Então, eu acho que é isso, o Rebrand Learning, né, ele trabalha a conexão com o negócio, dessa área de desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento, e melhorar as abordagens de aprendizagem de tal maneira que você consiga fazer com que os alunos, enquanto antes dos treinamentos, ou das ações de desenvolvimento, que é o seu selecionamento de treinamentos, consigam aplicar e impactar no negócio. É verdade que nem todos os treinamentos têm impacto estratégico, mas de aplicação, realmente, deveria ter. É verdade, Armando. Agora, você falando, eu comecei a desenvolver aqui uma preocupação ao mesmo tempo que eu estava ouvindo a tua resposta, porque nem todas as empresas estão preparadas para esse cenário. Nem todas as empresas têm uma universidade corporativa ou programas de treinamento constante ali para os seus funcionários, seus colaboradores, e aí acaba que o colaborador, a pessoa, o indivíduo, ele fica sem ter, realmente, um norte por onde seguir. E é isso que eu queria que você falasse agora para os nossos ouvintes, porque muita gente se encontra nessa situação. Quando a pessoa não tem dentro da empresa essa oportunidade de crescimento em termos de aprendizado contínuo, o que essa pessoa deve fazer para se manter em sintonia com as necessidades do mercado? Eu acho que tem uma palavra-chave, que é que mesmo as empresas estão fazendo, mas eu vou fazer o paralelo com as pessoas também que trabalham nas organizações e não têm acesso a essa possibilidade de treinamento, que é a curadoria, né? Então, quer dizer, você tem hoje, você tem plataformas digitais, que você tem números de treinamentos online, você tem muitos aulas, vídeo-aulas, você tem muitos livros digitais, então, pagos ou não. Então, você tem hoje, você tem uma infinidade de possibilidades para você desenvolver em termos de conteúdo. É bem verdade, a preocupação que a pessoa tem que ter ao acessar esse tipo de ferramenta, esse tipo de abordagem que está fora das empresas, muitas vezes, tem um custo muito mais acessível e com conteúdo bonito, muito bom, não é só se preocupar com o conteúdo, sabe? Porque eu ainda vejo algumas dessas empresas oferecerem um conteúdo muito atual, mas a maneira pela qual aquilo é passado para a pessoa, muitas vezes, não faz aprender, você entende? E aí, ele não consegue aplicar. Então, da mesma forma que eu falei para você que as empresas têm que ter abordagens de educação para melhorar o resultado dos treinamentos, e esse tipo também de organização tem que ter essa preocupação, porque isso tanto vai para o treinamento no site, que é o presencial, quanto para o virtual. Então, acho que essa é a preocupação da pessoa. Ela tem mil ofertas nas plataformas de qualidade no mundo todo, digitalmente falando, ela tem acesso, inclusive, como eu falei, para esses torresivos. A preocupação é com o conteúdo, claro, e a preocupação também é com a maneira que foi desenvolvida e foi concebida aquele treinamento virtual, vamos dizer assim. acho que não é só a preocupação de aprender, de aplicar. Então, acho que essa é a visão que a pessoa tem que ter, mas são inúmeras as possibilidades hoje. E por falar nessas possibilidades, eu vi recentemente uma pesquisa que dizia que metade, mais da metade das crianças que estão hoje no primeiro ano do ensino fundamental vão trabalhar em profissões que sequer existem ainda. e outro dado também nessa linha diz que muito provavelmente os jovens que estão entrando agora no mercado de trabalho eles vão passar ao longo da sua vida por duas ou três profissões diferentes. Eu estou falando profissões, não estou falando de empregos diferentes. Olhando para a realidade do Brasil, você acha que a gente está preparado para esse cenário? Como é que você enxerga aí? Não, não, a gente não está preparado porque o mundo todo está passando pelo que a gente chama de uma transformação digital, efetivamente, não é só o Brasil. Então, você tem o blockchain, você tem inteligência artificial, você tem robótica, você tem várias datas na lírica, você tem big data, você tem uma série de tecnologias que favorecem muito o trabalho das pessoas e facilitam, automatizam. Então, isso vai fazer, por exemplo, que você tenha uma profissão, por exemplo, quando você trabalha, por exemplo, na área de recursos humanos, mas não adianta só conhecer recursos humanos, você também tem que conhecer tecnologia, entende? Então, e vai mudar muito. Por exemplo, a própria profissão que a pessoa já tem vai estar incorporada na tecnologia. a gente brinca no mercado dizendo, será que eu vou contratar uma pessoa formada em RH e ensinar tecnologia ou eu vou contratar uma pessoa em tecnologia e ensinar RH? Então, eu acho que a própria profissão da pessoa, mesmo que não mude ao longo da carreira, em termos de nomenclatura, o conteúdo vai mudar muito. Agora, a questão é que as pessoas não estão preparadas para essa transformação digital, de uma maneira geral, porque não adianta só conhecer essas tecnologias que eu te falei, o mindset, a cultura digital, tem que estar preparada, tem que estar, as pessoas têm que estar incorporadas, porque se você for, sempre que apareceu um problema, um desafio, e você for buscar uma solução analógica, você não está no mundo digital, você percebe? Então, a cultura digital, ela faz, você está focado para esse problema, eu vou recorrer para o digital, então, quando assim for correto, é claro, não precisa ser dito para tudo, então, isso, só isso, as pessoas já não estão preparadas em termos de cultura digital, de tecnologia, agora, a gente passa por umas fases, quer dizer, quando o Brasil tinha uma fase industrial muito grande, as pessoas estavam preparadas para trabalhar quando a indústria ocupava uma presença muito grande no PIB, quando passou para a área de serviços, muita gente que estava qualificada para a indústria, que já não estava, não é o mesmo tomate de trabalho nos serviços, e a gente está passando por uma nova evolução no país, porque muita gente pode estar até qualificada para trabalhar hoje, mas digitalmente não está, só que a velocidade que o digital está entrando no país talvez seja muito mais rápida do que as pessoas estão conseguindo se qualificar, isso é um desafio para as empresas, para as pessoas, então, isso falando sempre nessa preocupação digital, agora, no outro ponto que você falou da gente ter dois ou três empregos, eu, ou duas ou três proporções, vamos dizer assim, o que eu tenho visto no mercado é que o emprego ele está mudando de formato, quer dizer, ou seja, talvez o que a gente vai ter num futuro muito breve é você ter trabalho, não necessariamente você ter emprego, então, na hora que você descobre um talento seu, você pode atender várias empresas, como se fosse você S.A., você entende? você passa a ser esse formato de você S.A., você é quase a própria empresa atendendo várias organizações, muda muito, porque ao invés de você ter aquela preocupação, aquela característica de ter uma remuneração fixa, que é o salário, e você passa a ser alguma coisa já variável, as competências que você tem para trabalhar num emprego, técnicas e de soft skills são diferentes, porque, por exemplo, você precisa aprender a comprar novos clientes, você precisa aprender a prospectar clientes, a fechar negócios, coisas que as pessoas que trabalham em empresa fora da área comercial não desenvolvem esse tipo de qualificação, então, para esse formato futuro do trabalho, eu acho que é mais trabalho do que emprego, e as pessoas vão ter que se reinventar para trabalhar no mundo do emprego, do trabalho, isso é muito importante, seja lá quais forem as profissões, e as profissões você tem razão mesmo, porque hoje é uma longevidade e está fazendo com que você viva mais e você tem pós-carreira também, ou seja, também vai já num prazo maior, então, natural que as pessoas busquem outras profissões, não necessariamente empregados, mas podem ser em formato de trabalho, e aí, muitas vezes, também não está preparada a pessoa. Armando, deixa eu te perguntar outra coisa, até indo nessa linha dos impactos dessa transformação digital, dessa transformação tecnológica, o empreendedorismo no Brasil, ele está entrando agora numa fase de mais amadurecimento, tem surgido mais negócios de alto impacto, tem nascido ecossistemas empreendedores bastante consistentes, agora, duas semanas atrás, entrevistei o Silvio Meira lá do Porto Digital de Recife, e é impressionante a envergadura dessas iniciativas e como isso tem impactado realmente no cenário empreendedor brasileiro. Como é que você enxerga esse movimento? Você é otimista com relação a isso? Eu sou bastante otimista, porque ele está entendendo esse conceito do trabalho, né? As pessoas estão procurando alternativas, quem montou uma startup talvez não queira trabalhar como empregado, seja lá, pode ser classificado como empresário, claro, mas também é um formato de trabalho diferente do que aquele emprego tradicional. Isso como você está em uma startup, no dia que você vai evoluindo, amadurecendo, o formato também vai mudando. Eu acho que vai crescer muito, porque eu visualizo as corporações, as grandes corporações como um conglomerado muitas vezes de empresas, e aí você vai ter várias pequenas empresas trabalhando em volta desse tipo de, como é que o sistema, como é a palavra que você mesmo utilizou, Então esses relacionamentos vão ser bastante importantes para as organizações, porque veja, o formato, as novas, o trabalho, ele haverá com novas formas de contratação. Então você não precisa, hoje quando você tem uma necessidade na empresa e você precisa, enfim, resolver, solucionar aquela necessidade, muitas vezes você vai contratar um profissional que seja especializado naquilo. e geralmente naquele formato de emprego demorando de longo prazo, pelo menos a expectativa da empresa é essa. Mas talvez agora você contrate uma startup que vai lá e vai ficar dois meses e talvez resolva o teu mesmo problema. Então você nota que se você contratar um empreendedor, uma startup, muda o recrutamento, muda a seleção, muda a avaliação de performance, muda a cultura, muda a reserva, como passar as regras da empresa, muda o formato de desenvolvimento, a remuneração, então o mundo vai mudar muito. Então, quer dizer, nesse mundo de empreendedorismo, você tem a questão da pessoa ir para empreendedorismo social, você tem ele ir trabalhar para um conglomerado de empresas, como eu acabei de falar para você, tem as pessoas que vão fazer as carreiras solas, mudar empresas e talvez cresçam aí e virem médias e grandes empresas. Eu acredito muito no empreendedorismo, porque o modelo de negócio das empresas, ele precisa mudar muito, sabe, Leandro? porque de uma forma geral, o que eu percebo no mercado é que as empresas não vão ter dificuldade em atrair talentos, reter talentos, engajar talentos, remunerar talentos, então, se não mudar o modelo de negócio, dificilmente você vai conseguir fazer isso. Então, naturalmente, as pessoas já estão procurando outras formas e as startups e o empreendedorismo já é uma materialização disso que eu estou falando. É verdade. E com relação ao nosso cenário macroeconômico, como é que o cenário econômico afeta tudo isso, esse desenvolvimento desses mercados? Porque, assim, a gente não tem como parar a evolução da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, aqui no Brasil, na América Latina como um todo, a única constante que existe é justamente essa instabilidade. Como é que você acha que isso acaba afetando o desenvolvimento do nosso mercado? A questão, assim, da instabilidade, o Brasil tem essa instabilidade é uma coisa, assim, já recorrente. Acho que até as pessoas que têm empresas aqui desenvolvem esquias, desenvolvem habilidade de viver numa economia bastante mudança, que muda muito e tal. Não é melhor, mas é o que acontece. Agora, eu vejo um cenário, pelo menos para frente, que eu acho que pode impactar nas organizações como é só você olhar para trás. Quando você fez de 2015 a prática materna, uma parte de 2018, como isso impactou nas organizações de pequenos, de médios, de grandes, de grandes, inclusive nas pessoas que são empregadas. Então, por exemplo, a economia pode afetar, por exemplo, essa questão do empreendedorismo. Porque, veja, quando você cria uma empresa, muitas vezes você não tem capital de giro, você não tem capital suficiente para se manter por um bom tempo e as vendas não vão vir no dia seguinte. Mas você vai ter um custo fixo para manter, independente de você ter venda. Você, muitas vezes, quando compara com uma grande organização que tem, assim, ações institucionais para poder melhorar a remuneração das pessoas, desenvolvimento, enfim, as pequenas empresas não têm isso, porque não conseguem. é uma questão de estrutura, mesmo de custo e de remuneração da própria empresa. Então, elas precisam ter outras alternativas. Então, fica difícil, né? Você, muitas vezes, tem alguns recursos, ainda a economia não favorecendo e você tem que dar resultado. Realmente, é uma... Eu diria para você, sabe? Que tem uma empresa, as pessoas que eu conheço que têm empresas são pessoas, assim, bem diferenciadas, sabe? Às vezes, eu dou aula, né? Eu dou aula já há 32 anos e agora na graduação eu preparei por exemplo do ano passado, eu desenvolveu praticamente no MBA. mas, assim, é muito comum os alunos perguntarem ah, professor, eu trabalho na empresa, lá na empresa tem um dono, uma dona, uma fundadora, uma fundadora e acabam falando que o perfil da sua pessoa não é adequado. Eu sempre falo, olha, para você pode até nem ser que é um gestor, o gestor é o perfil adequado. É difícil eu comentar porque eu não conheço a pessoa nem faria um comentário, mas eu brinco sempre com a pessoa. Eu falo, olha, você pode até achar isso, mas é a diferença entre você e os donos da empresa. e o aluno sempre pergunta qual. Eu falo, ele tem uma empresa e você não tem nada. Então, aparece um detalhe esse, mas não é um detalhe. Você começar uma empresa do zero sem nenhum tipo de status, sem nenhum tipo de apoio, ele requer uma habilidade da pessoa que não é todo mundo que tem. Você entende, eu estou querendo dizer. Total, totalmente. Quando você está em uma grande empresa, quando você está em uma grande empresa, você tem uma área de marketing, você tem uma área de vendas, você tem um recurso humano, você tem uma área de jurídica, você tem financeiro, você tem tudo para te ajudar. Então, quer dizer, teoricamente, você teria mais tempo para pensar estrategicamente. Quando você tem uma empresa, você é pequeno ou forte, você tem uma ideia, né? E tudo isso que em uma grande empresa você tem um staff para materializar, você tem que fazer de alguma forma e reter as pessoas, engajar as pessoas, assim como todas as empresas fazem. E aí, por isso, por si, já é uma tarefa bastante difícil para o empreendedor. se a economia não favorecer, aí você transforma num problema enorme, porque você não controla essas variáveis externas. Internamente, até você controla, gerencialmente dizendo, mas as variáveis externas, a economia é uma delas, até pode gerar oportunidade, mas muitas vezes pode ser uma ameaça. E por fim, Armando, se a gente está falando, desenhando todo esse cenário que a gente vive atualmente, esses desafios, tanto para os profissionais, para os empreendedores, como é que fica a questão da liderança? Como é que é liderar nesse cenário de transformações? Quais são os grandes desafios dos líderes hoje? Eu sempre posso falar assim, no modelo de competências, que a liderança da BHT, poderes que lá dez, pesquisa e competências seriam infindáveis. Mas a questão toda é que a gente fica num... É difícil você visualizar como a gente deveria desenvolver a liderança, porque a velocidade de mudança está muito grande. Então, é difícil, muitas vezes, você perceber quando termina o presente e quando começa o futuro. Então, como você não tem nem essa distinção, imagina, então, você pensar no cenário futuro. A gente não conhece o futuro, como é que a gente vai saber as competências? Eu acho que tem duas competências que são vitais nesse tipo de mudança. Primeiro, o que a gente chama de adaptabilidade. Quer dizer, a pessoa tem que ter essa competência de adaptabilidade, flexibilidade, para estar pronto para todas as mudanças, porque a gente não sabe qual vai ser o cenário. Então, a pessoa, ela se apercebe, você tem uma pessoa com muita resistência e ela não é adaptada para essas mudanças, você não consegue ter uma boa carreira profissional. E a segunda competência é o que a gente chama de learning agility, quer dizer, essa capacidade que você tem de aprendizado pronto. Não necessariamente significa aprender, não necessariamente significa aprender rapidamente, num curto prazo de tempo, mas é ter uma postura de aprendizagem. Por quê? Porque o mundo está mudando e aquilo que você aprendeu no ano passado. Talvez não seja útil nesse ano. Então, a gente está aprendendo todos os dias, seja de diversas formas. Pode ser um mentoring coach, um treinamento virtual, presencial, uma experiência que você passa na vida, você tem uma série de ações. Mas a gente precisa ter essas duas competências bem desenvolvidas, porque as outras são importantes. é que sem essas você não consegue chegar no futuro, e o futuro é muito rápido, então é difícil ter uma carreira profissional quando você não é adaptável e você não tem conhecimento, por exemplo, alguma habilidade para poder gerenciar de repente uma área no trabalho deles. Pô, Armando, queria que você passasse agora para a turma como é que a gente pode te encontrar em redes sociais, no LinkedIn. Eu sei que você tem um canal muito bombado lá no YouTube. Passa para a turma acompanhar o teu trabalho. A gente tem um canal no YouTube. No YouTube é o canal do Armando Lourenço. Esse é o meu canal. Depois você tem o LinkedIn Armando Lourenço, o LinkedIn. No canal do YouTube eu coloco temas sobre carreira, empresa familiar. No LinkedIn, Armando Lourenço coloca temas mais de liderança, desenvolvimento. E aí eu tenho tanto no Facebook quanto no Instagram que é o prof. Armando Lourenço tanto no Instagram quanto no Facebook e o e-mail. Eu respondo, eu tento responder todo mundo pelo e-mail que é armando.lourenço arrobao.com.br Esses são os meus canais de comunicação e eu estou sempre aberto para conversar. Talvez seja uma das coisas que o Mato nós fazemos é compartilhar com as pessoas. Que coisa boa. Armando, muito obrigado por ter compartilhado justamente aqui tanto conhecimento no nosso café com a DM de hoje. Valeu demais. Eu que agradeço pela oportunidade. Foi muito legal. Gostei mesmo. Perfeito, Armando. Um grande abraço e até a próxima. Tá bom. Obrigado, Armando. Um abraço. Oh, cafézinho bom esse de hoje, hein? Armando Lourenço. Cara, curti demais essa entrevista e eu notei que nós aqui do Café com a DM estamos em muita sintonia com o Armando. Tenho certeza que todos os nossos ouvintes têm justamente essas duas características que o Armando mencionou aqui. A característica de saber se adaptar aos novos tempos, às novas exigências, ao ambiente de negócios em que a gente vive e também a característica de ser um learning addict, ou seja, um viciado em aprender. Se você escuta o Café com a DM eu tenho certeza que você é uma pessoa viciada em aprender, em ter mais conhecimentos, em desenvolver suas capacidades, em desenvolver novas habilidades, novas competências. Eu aposto que você quiser que você é assim. Porque se não fosse assim você não estaria escutando esse podcast hoje. É isso aí, galera. Este foi o nosso Café com a DM de número 120. Na semana que vem a gente volta com muito mais cafeína para vocês. Combinado? Então até a próxima semana em mais um episódio do Café com a DM e a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá! E aí Você ouviu Café com a DM o podcast do administradores.com com a DM e a sua dose de cafeína Obrigado.